O relatório divulgado pelo Núcleo do Gaeco de Francisco Beltrão traz um total de 21 denúncias criminais. Foram 77 pessoas denunciadas, sendo 3 policiais militares e 6 policiais civis e outros 19 servidores públicos em 2021. Tivemos um ano que posso considerar bem proveitoso. Tivemos grandes operações como a Operação Regalia, aquela da Delegacia de Quedas do Iguaçu, a Operação Colete, que é a das agentes penitenciários aqui da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão. Também tivemos aquela Operação Rota 566 da Ração e outras tantas aí que desarticularam diversas organizações criminosas. No ano passado foram cumpridos 90 mandados de busca e apreensões e 82 celulares foram apreendidos e periciados. Foram 6 prisões em flagrante e 17 mandados de prisão cumpridos ao longo de investigações. Atualmente há 80 investigações em andamento, entre elas a Operação Ígia. No ano 2021 mais de 40 pessoas foram ouvidas, temos ainda 5 ou 6 inquéritos em andamento que possivelmente, muito provavelmente serão relatados agora ao longo de 2022. Outra operação coordenada pelo delegado do GAECO foi na Delegacia de Polícia de Quedas do Iguaçu. Essa operação resultou, não se exauriu com a deflagração, foram analisados diversos documentos e dezenas de aparelhos de telefonia celular e isso acabou resultando em mais de 10 inquéritos que ainda estão, alguns já foram até relatados, outros continuam tramitando aí nessa investigação. Já o promotor Tiago Vacari também coordenou operações em 2021, como a Rota 566. Eles desviavam parte da ração que estava alojada nos caminhões, que era desviado no momento que eles iam entregar aos produtores rurais ou no momento que voltavam com o que teria sobrado da produção, do produtor que deveria levar até a fábrica, eles faziam esse desvio em uma mecânica que se localizava às margens da BR-566. O desvio, a investigação ainda está em andamento, estamos aguardando aí o retorno dos celulares que estão no Criminalística para fazer toda essa análise. Além destas, teve a Operação Colete, que desarticulou uma organização criminosa que colocava ilícitos na penitenciária de Francisco Beltrão com a participação de agentes penitenciários. Para este ano, a meta é dar sequência ao trabalho e continuar atuando contra o crime organizado.